Ele tá matado com caixa de munição, não? Tamo aqui gastando dinheiro, né, com o time. Ó, aqui. Cara, caixa de munição é o que dá munição, eu acho, né, não, Pamela? Por isso que eu tenho uma taia de munição, porque a gente tá numa corra de uma guerra, né, criatura? É, tá achando que eu sou o Naruto, né? Pega essa gazada aí. Ela tá achando que eu sou o Naruto, que ganha nos caras conversando, ué. É, no poder do protagonismo, né?